1 Samuel capítulo 31 A derrota de Israel e a morte de Saul E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jônatas, Abinadab e Malquizu, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl, então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus três filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido, e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saúl e seus três filhos caídos no monte Gilboa. Portaram a cabeça de Saúl, pegaram suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saúl no templo dos postes sagrados e penduraram seu corpo no muro de Bet-seã. Quando os habitantes de Jabes de Leade ficaram sabendo do que os filisteus tinham feito com Saúl, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-seã. Baixaram os corpos de Saúl e de seus filhos do muro de Bet-seã e foram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por sete dias. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.